E aí galera, bem-vindos a mais um Joguem 2, eu sou Dudu Scrama, tô aqui com o meu parceiro Guzapoca Eu aqui, presente Esse sujeito bonito, esse cara que eu admiro Pai da beleza E príncipe da paz Galera, o jogo de hoje é o Twisted Metal 2 É o World Tour esse? É o World Tour É, Guz, de que ano que é essa porra aí? 95 95 Publicado pela Sony, esse é feito pela Singletrack Sim, esses foram vários, né cara, tem uma... 9... 989 ou 928 Studios Incognito Incognito, Sleepy It, Fuck Dog and Ass Tem, cara, dá o play aí, vamos falando da franquia É, fudido, fudido Uma franquia, cara, você falou, né, uma das maiores franquias De produção, 17 anos, cara Caralho 15 milhões de vendas na Norte América Só o Black, que é o do PS2 lá, vendeu 7 milhões Cacete Só na Norte América E só perde pro Gran Turismo, né, de franquia longa De longevidade 14 anos o Gran Turismo Foda, né, cara Só perde, não, daí ele ganha É, o Gran Turismo tá em segundo lugar Tá em segundo E 7 dos jogos, acho que tem 8 ou 9, cara Contando com o do PSP 7 ganhou o Greatest Hits Aquela relançamento, um conteúdo exclusivo, assim É um jogueio bacana, né, cara Ele tem uma história bem safada, né, cara É sobre o... é meio paranormal É, o Calypso, que bateu o carro, matou a filha e tal O cara se chamava Calypso? Calypso, lá do Belém do Pará E daí ele... ele organiza esse campeonato, essa corrida, né Uma vez por ano e quem vem de cima pode escolher qualquer desejo pra ser realizado Só que ele ferra nos desejos É tipo Herbis e Renata, assim? É, tipo, quero ter uma saroba que encosta no chão Corta as pernas É, o Calypso... Tem que pensar bem, né, que vai pedir pra ele Ele é meio que um capiroto, né, cara? Ele é um capiroto E esse palhaço aí, né? Só que ele é deprimido porque a filha morreu, né Mas na verdade ela é piloto do Grasshop O gafanhoto Ele é meio que um capiroto do bem? É Mais ou menos? Mais ou menos O Sweet Tooth, que é o... O palhaço da cabeça de fogo Ele é o Tito, é o... O mascote, né, do jogo, assim dizer Ele era um cara psicopata Ficava vendo o circo Pô, Gustavo, era eu ali, pô? O circo, Twisted Metal, passar Ele falava, né, sempre vou entrar nessa parada Um dia eu vou competir O cara falou, ah, você é louco e tal Você é um palhaço Teu currículo... Oh, desculpa Teu currículo combina com Twisted Metal Cara, esse jogo tem fogo amigo, valendo, né? É, eu acredito que sim, cara Pô, quase matei o Axel Só que ele, tipo, me matou Por pouco que você não matou ele É Qualquer... Pô, mas que porra que tá me jogando pro meu lugar toda vez? Qualquer peido que me der eu morro Ô, não atire em mim Onde que tá o Axel? Olha, tá com risquinho Cara, esse mapa... Quem fez esse mapa, ó Filha da puta Não sei, cara, mas... Cara, é tipo você fazendo um mapa Tipo... Você não consegue usar, hein? Eu não consigo usar essa porra Eu achei uma vida, mas parece que tá fora do mapa Ah, você tem que ir no... Na... na... na passarela, né? Na passarela Eu acabei de pegar uma vida aqui, vassorei vocês É a que eu tô tentando? Ah, não, não, não Não, foi o outro Mas alguém foi pegar antes do... Não, eu peguei Ô, Grasshopper é o... Filho do Cap, né? Filha Filho do Capiroto Filho do Capiroto, do Calypso É a Joelma Filho do Calypso Filho do Demônio, a Joelma Casada com o Ximbinho Gustavo, sou eu aí, não mesmo Passarela Eu dei um pipoquinho Só pra... Só pra eu ficar esperto Congelou É o Grasshopper que congela, né? É o Grasshopper Ele é o que tem o golpe mais... Ele é o policial O Caesar Esse porra desse cara do Fórmula 1 Que tem um... Um... Furacão É, um... Twister do... Porra, eu dei ele Do SBT, da Sessão da Tarde Eu ensaiei tanto pra... Acho que ele morreu sozinho aqui Eu não morri ainda, Dudu Você também não, né? Porque não resetou Ele tem uma vida aqui ainda Ué, essa a gente vai mandar bem Matei o Axon Não matei, cara Não morreu? Não morreu, cara Cara, me deram uma fofada aqui Me mataram, e uma? O carro funerário roxo Cara, o Axon não morreu, cara O carro funerário roxo, cara É, a vida é compartilhada Você morreu, a gente perdeu Ó, temos só quatro agora Imagina se chegar no enterro De... Ah, o Axon já era É um... Mas Twister morreu também É um... Enterro Niga, né? É, cara É, doido novo Pô, mas ele tá quase morto, né? É o Shadow O Grasshopper tá aqui do meu lado De cagalhando Mas você matou ele Eu tava atrás de você Eu ouvi ele explodir Espalma tem É, só o Niga que tá O carro funerário Tó, hein? Ó, tô assistindo Todos os assassinatos Seria só? Ganhamos, né, Dudu? Sabe como que é, né, Gustavo? Aí, ó É um high five High five Tem que ter high five quando ganha, pô Nossa, ó, perdeu uma vida só Vocês vêm perder uma vida por fase A gente vai receber game over É, galera, isso é importante As vidas são compartilhadas E game over sem choro, né? Não tem que continuar Não tem nada Tem todo um jogo desonesto, cara Essa é a fase que dá lag É, essa é a fase que trava Trava tudo Não sei por quê É que é muito pesada É a menor, né? Deve ter uns 3 megas A base inteira Porra, o policial tá aqui, cara O policial vassoria mesmo Fizeram mal essa fase mesmo Acho que alguém cropou E não salvou em Jotapeg Fez em PNG As texturas Cara, eu soltei todos os poderes O jogo travou tudo De tanto que você vassorou o palhaço E ele não morreu, cara É que ele é o principal, né? Eu matei ele Opa Estava aqui Não tem essa, cara Cara, essa fase laga muito, cara Que pariu Boa, essa gente tá bem indo Isso aqui vai dar pra ir longe Acertei Acertei umas brimbadas fortes no Twister Deu uma volta, peguei alto esse poder Ui Me coçou o dedo pra atirar em você Com esse policial, filha da puta Ah, ele tá nesse Só leva É o mais apelão É o mais apelão Frouxo Eu fiquei travado O golpe dele é do Twister Não tem escapatória Tipo, travou tipo o meu dedo Não travou tipo o teu dedo? É, tipo o meu dedo Pô, o Twister, filha da puta, cara Tô, tô começando a aprender a usar o pra trás Descobri o que dava pra usar É Vou morrer, Gustavo Vou morrer Faz tipo um... Morri Foi malo Tá que pariu O que que o raio faz? Olha, cara Toda vez que eu chego perto dele Tem um especial engatilhado É, eu acho que é infinito É, por cima ou por baixo? Por lá embaixo Achei Cara, não para de dar especial Mas ele vai morrer, Dudu Ah, só que o especial dele nunca acaba Ah, vagabundo Levou um tiro no meio da cara Não ganhamos, Dudu Levou um míssil Temos três vidas ainda pra Paris Um míssil Temos três vidas pra Paris Um míssil Levou um míssil Caralho, Gustavo Tô te levando nas costas desse jogo aqui, hein Tá que pariu, hein Porra, eu matei uns quatro, cinco caras Nem tem Tem, tem cinco Matei todo mundo, então Porra, essa é Ó, tem o O Axl, que é Pelão Essa fase é foda, né, cara Cheia de vielinha Eu sempre começo matando alguém Com um pedestre, né Tua cara, né Pô, se usar o pra trás na curva Ele vira, tipo, drift Ah, ele faz, mano É, tipo O bolinha, o bolinha faz drift Então, ainda é a mesma coisa Porra, mas usar a quadrada pra acelerar e bola Pra fazer drift Ah, eu acho que o bolinha é o mesmo botão pra trás Nossa, cara Pulei de... Pulei de cima, eu tô rei Ó, matei um pedestre Tô que tô nessa fase Não tem ninguém Ah, que seu Cara, peguei o Twister no cantinho E ele tá me rodando tanto, cara Ô, vai matar Desculpa, mas eu vou torrar uma vida Ué, Gustavo Não, não, vou tentar caçar um Vale assado, hein Vou tentar caçar uma vida Tem uma vida na frente da torre aí Ah, eu tô em cima dela Ah, mas é uma que tem que pular, né Tem que pular o rio Vou tentar Se não morre antes Cara, olha a música, um cancan Não pulei alto o suficiente, né Não foi? Ludo, você se vira aí Me congelaram Me congelaram Boa, acertei uma bomba nuclear, Max Só que eu morro Cara, eu tô dando uma cagalhada no Grasshopper Tem um ônibus turístico no meio da Essa eu só atrapalhei Nossa, eu vou chegar ali, ó Tô dando especial nessas cabras aí Ah, acertei um Acho que eu até acertei Cara, o Axel tem muita vida Tem, ele é muito difícil de matar E ele tá exposto Ele que devia ser o que morreu, mas Um cara sem camiseta na frente do Matei o Hulk Kios Boa, ele corre muito mais Aqui, ó Tô atrás do Axel Puta, mas tem um cara atrás de mim Ó, isso é sacanagem Como pula Ó, como que vai em cima dos prédios, cara? Ó, acertei o Grasshopper com fogo Matou, hein? Tô fazendo moendo Matei Nossa, meu especial é muito tesão Ah, mas se fuder Não consigo pegar essa vida, cara É muito avançado esse salto Cara, o Twister me fez um furacão e me jogou em cima de uma vida Eu vou tentar de novo pegar essa vida Ah, Dudu, olha só Pegou vida? Ah, se tivesse uns carros ali, ó E aí, viu que nível, eu passava vergonha Deu um pulo regado, né? Ó, vocês estão tudo na cidade, cara? Eu tô, cara Tô matando Matando o Twister Tô chegando, tô chegando Assim que eu encontrar ele Ó, filha da puta Achei o Twister Achei o Twister Acertei Matou? Eu acho que eu matei no atropelo Tá valendo, né? Aqui, cara Faltou um Axel Quem que é esse outro? Falta Peguei uma na pau, meu Deus Nossa, achei Achei o Na frente da torre aí Faltar o Sub-Zero Acabei de matar o Axel O Sub-Zero tá me ferrando Na frente da torre? Isso aqui Acho que ele é meu, Dudu Venha Eu acertei em cheio É que eu te educo, Gustavo Eu te educo Pô, Dudu Muito difícil pegar esse cara Muito pequenininho Tá com a vida cheia ainda Eu não consigo mirar nele E ele me acerta todas O Lazareno Vamos perder a vida, Dudu Eu vou matar esse cara aqui Antes só Mas a gente perdeu a vida, Dudu Capaz, Gustavo E tem vida, né? Tem coração, não tinha? Pô, eu joguei uma bomba aqui Achando que era o cara Pô, eu vi uma explosão Deve ser você torrando Muitas especiais Achei, achei, achei Só que ele vai matar Pô, ele tá com a vida cheia Tá? Não, eu vou fugir dele No caso, ele vai matar nós dois Ah, eu vou fugir dele Eu vou tentar achar uma coisa Ah, eu vou matar, viado Eu tô atrás dele também, Dudu E atrás você É, só que ele tá me acertando mais Já era Cara, mas ele tem muita vida Ui, cara, eu tô quase morrendo Foi mal Quase Tem uma vida pra matar um cara Pô, mas não vai, cara Cara forte, né? Porra, cara Não sei se você já não acerta Ele, ele é muito ligeiro Ele é muito pequenininho, cara Ó, ele passou por mim É É, só que ele não tá deixando eu Não, na verdade eu que tô batendo Olha que filha da puta Peguei Nossa Pegou eu Cantando vitória Peguei, matei Ele vai morrer, vai morrer, vai morrer Ele tá pegando fogo Matei o cara, né, Gustavo Como sempre eu resolvi o problema Enquanto você ficou me macetando Peguei, peguei Tamo grande Eu vou acertando, cara Olhando aqui a próxima fase, cara Na Amazônia, meu amigo Sério Amazônia Firewalk Isso me lembra do Restart Sonho meu, tocar na Amazônia Amazônia, pros bichos Olha, meio Asteca, Amazônia Caralho, esse jogo os caras estudaram muito pra fazer Estudaram muito Tem até lava na Amazônia Tem lava Uma torre Asteca Uma pirâmide Asteca Várias, né Não tem uma só Tirei em você Cara, dá pra andar nessa lava aí ou dá merda? Puta, eu nem tô querendo tentar Mas eu acho que eu vou ser meio obrigado a tentar Dá merda, dá merda É, eu quase morri Eu acho que eu vou ficar parado Só ir virando Porque essa lava vai me matar E aí, Dudu Game over, foi mal Morreu? Mas eu morreu Ainda Ainda não morri Porra, o palhaço Tô quase matando o palhaço Tô com o Grasshopper aqui, mas já era No Game over Porra, Gustavo Será que eles não vão deixar eu terminar e matar todo mundo? Porra, tem um Tem um 10 centavos Tem um zero vida Uns 50 centavos Tô cagalhando o palhaço, Gustavo Eu tô bem aqui também, mas ele Já morreu Já? Gustavo, ele morreu Eu gastei os dois especial, ele morreu Deixa o cara E ele, filha da mãe, morto Botou fogo em mim Deixa o cadáver do cara Mas isso aqui é um jogo que precisa de parceria, né? Cara A gente tá quase se matando Tá aqui uma napalma no Mr. Green Ele vai se desfigurar mais, hein? O próximo pedido dele vai ser vida Vai ser um rosto novo Pele, eu quero pele Quero pele O Guzapoca me desfigurou Cara, Gustavo, eu quase mandei um tirambasso Matei o Grasshopper Nossa, eu acho que com uma vida a gente vai fazer miséria Sou eu, sou eu Sou eu, não é tira Show game? Alguém mandando napalma de longe Eu tô querendo vida Mas eu vi que a vida é num portal lá no meio da lava Não vejo muita vantagem Tem água, acho que pra quando pega fogo Ixi, caí na lava Só dei um totózinho Ai, eu tô andando no meio da lava Peguei o Tamper na chincha do E matei ele Cai na lava Eu acho que eu tava atrás dele Olha o Shadow tá aqui, do meu lado Olha, ele tá morrendo Vou deixar pra você Que você tá com mais vida Fugido? Fugido, cair na lava Pô, falando que eu vou deixar pra você Você fica se matando Pô, o cara não me deixa sair da lava, esse viado Pô, você vai morrer Se fosse ser fugido Caralho, Gustavo Taca essa bomba que você tem aí Se ele encostar, ele morre Eu acho que ele encostou, não Não, não atira Eu matamos, cara Ele caiu na lava, eu acho Caiu na lava, eu acho Ou pegou a minha bomba Ou falou alguma coisa do Calypso ali Cara, acho que vai ter um boss E o nome do boss é Minion Caralho, cara Olha o tamanho do boss Eu nem vi ele ainda Cara, o Cruzeiro é tipo um tanque de guerra azul Ah, com zero vidas A gente não vai ganhar dele Meu idiota, peguei a vida Não sei onde ele tá Eu tô vendo ele lançando umas coisas Nossa senhora Puta, eu tô andando na lava Ué, não tá acontecendo nada Chegou voando em cima de mim Olha ali, cara O Minion Especial nele, Gustavo Eu dei, eu dei É que o meu ele dá um Ué, a gente pode matar ele Eu tô quase matando você, Gustavo É, eu tô vendo Eu morri Fudeu Fudeu Fudeu, Gustavo Eu vou matar antes da Game Over Eu vou fugir Eu tenho a Napalm Ai, quase caí na lava Errei a Napalm e morri Porra, eu tava fugindo Olha, quase matamos Eu tava fugindo, Gustavo Quase ganhamos O Minion Será que era o Delece? Acho que não Acho que ia ser O Calypso, né O Calypso É, galera Essa a gente faz bem Essa de Muito bem Aqui a gente treinou bastante Nós erramos umas quatro gravações Então deu pra aprender a jogar Deu Mas é um jogo, cara É bem divertido, né Bem divertido Um pouco mais safado que o Vigilante 8, né É, o Vigilante... Nós vamos fazer o Vigilante 8 em breve A gente teve alguns problemas técnicos Tiramos Mas a gente promete que vocês vão ver o Vigilante 8 mais caprichadinho As armas se conectam, os poderes Bacana, então os personagens são mais legais Tanto é que o Vigilante 8 fez mais sucesso Fez Mas galera, espero que vocês tenham gostado Por favor, curtam, compartilhem Comentem aí pra escolher os próximos jogos É, mandem joinha E falem que eu sou bonito Falem ver do Gustavo aí que ele fica feliz É isso aí, galera Valeu, até a próxima Valeu, até mais Valeu, até mais Valeu, até mais Valeu, até mais Valeu, até mais